Item 21, processo 48.500, 62.30, 2.752, pedido de reconsideração interposto pela Engel, empresa de energia limitada, em face do despacho de 1936 de 2009, que indeferiu o pedido de autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente, mediante implantação e exploração da UTE e RANDUA. Diretor relator, doutor Romulo D. Sérgio Ficino. E como antecipou a doutora Divaldo, é um processo idêntico aos dois que ele acaba de relatar, portanto, com o mesmo histórico, com a mesma instrução e com o mesmo encaminhamento de decisão. Então, só que aqui diz respeito à mesma empresa, pedido da Engel, empresa de energia limitada, mas com relação ao UTE e RANDUA. Então, também foi, teve a mesma, o mesmo histórico e a mesma instrução, a procuradoria já se manifestou, então, eu passo direto ao dispositivo de voto. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Engel, empresa de energia limitada, em face do despacho de 1936 de 26 de maio de 2009, que indeferiu o pedido de autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE e RANDUA. Então, eu voto. Quem é em discussão? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Disse por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Engel, empresa de energia limitada, em face do pacho de 1936 de 26 de maio de 2009, que definiu o pedido de autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da UTE e RANDUA. Então, vamos lá.